No chat ali que vai ficando bacana, hein? Mas publicar depois lá, hein? Aí. Nem fez força, cara. Nem fez força, bichinho, pra puxar aí o caminhãozinho. Olha aí, ó. Dá pra meter marcha, quer ver, ó. Ah, vai vendo, cara. Subiu de boa, cara. Eu achei que ele ia apanhar, mano. Coloquei esse trator aqui mais fraco, falei... Não dá conta, ele puxou aí, deu conta, se não tiver vergonha. Não, hoje não vou fazer drift, não. Não, deixei pra ontem fazer os caras. Vamos ver quando é que tá pagando mais aqui. São Miguel. Onde é que é o São Miguel? Nossa senhora, gurizada. Caraca. Tá pagando mais de São Miguel, hein, gurizada. Vamos ali. Tá pagando 30 e poucos reais ali pra nós. Quebrou a roda do FUCA, não aguentou a pressão. Sei que não aguentou a pressão. Sei que não aguentou a pressão. Bora, gurizada. Vou descer no 12 aqui, hein, cara. Pera aí que eu vou salvar meu jogo primeiro. Oi. Nossa. Estomba, caramba. Ah, beleza. Ah, deu bom, hein, cara. Lá você foi, minha produção toda. Deixa eu salvar aqui porque você caiu dentro do rio ali e tá salvo. Nossa. Nossa, cortou, cortou. Caraca, mano. Quase que foi, mano. Quase que foi, hein. Porcaria, mano. Pera aí, eu vou salvar. Capotou esse saci aqui, mano. Mas como é que vai fazer a feijoada aí, ó. Não, não, não. Olha aí, ó. Cara, ele foi... Morreu os pneus de trás, hein. Morreu os pneus de trás ali, ó. Vamos fazer aqui, ó. Conseguimos embalar 50 por hora o bichão aí, ó. Sobe, bruto, velho. Sobe. Meu Deus do céu, cara. Ah, tombou. Ah, não acredito, mano. É pra acabar, mano. Já vou fechar a live, mano. Mas é pra acabar, mano. Eu vou fechar a live antes que salva essa porcaria. Depois eu inicio o save aí, cara. Tá, louco. E aí, ó. E aí, ó.